Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central Estamos aqui com o Hagg e a Larinha no League of Legends Para mais uma partida em que tentaremos ensinar ela a jogar Loh, como vocês estão pessoas? Bem, eu queria ter pego outro personagem Fazer o que? Eu estou com essa criatura aqui O Hagg está de Master E Eu estou de Lux E Larinha está de Gemas Que é o nosso querido Taric Então, Lara, você sabe jogar de Gemas? Não sabe Fureta nenhuma Então, eu também não me lembro para falar a verdade Então vamos brincando De descobrir como é que se joga de Taric Porque faz muito tempo que eu não jogo de Taric Então primeiramente Não chega perto de ninguém Meu Deus, já comecei com lentidão aqui Lara, pega o trequinho aqui Pega o trequinho ali Não, espera, essa ideia é do inimigo Anda aí Peguei Lara, você causa dano a curta distância Você não tem... Nossa, morri Morreu Cancela Cara, eu não sei jogar de curta distância Eu não sei jogar de curta distância Só morro Portanto, Larinha, tente ajudar a gente Se eu não me engano, comprei os itens aí recomendados Eu já comprei Tá, venha para cá Testa o seu Q Se eu não me engano, você vai lançar uma martelada para frente Dá uma olhadinha O quê? É, testa as suas habilidades aí na base Testa as suas habilidades aí Ok, o quê? Ele fez um bagulhinho assim e jogou para cima E minha vida voltou, eu acho Nós vamos perder Sim Sim Você vai morrer Meu W tem alguma coisa que faz uma mirazinha Que eu não sei o que que é Como é que é? Ele desculpe Vamos testar, vai Se eu morrer, eu morri Lara, vá testando Se eu não me engano, ele tem uma habilidade que ele se liga a algum herói Vê aí, dá uma lidinha, vê se tem alguma habilidade aí que você se liga a mim Ah, eu acho que achei Kátia, corre Kátia Ah, eu coloquei um escudinho em vocês, que legal Que da hora, velho Gostei Mentira, eu não gosto de jogar suporte Agora parece aquelas criancinhas Ganham brinquedos e falam Ai que legal, ai que legal, ai que legal Ai que legal, ai que legal, ai que legal Ai que legal, ai que legal Eu acabei de falar que eu não gosto de jogar suporte Cara, eu não preciso suportar os outros não Eu sou louco solitário, velho Lara, saia daí Lara, você tá levando um couro Lara Eu vou morrer, morrer Meu Deus, eu não consigo entender o que tá acontecendo É muita gente Lara, leia As habilidades de seu personagem Com atenção Fulgor Estelar É Uma coisa está agente para curar campeões aliados Próximos com 30 Atacos fortalizados por Bravata Reduzindo o tempo de Aligamento em 5 segundos A habilidade de Tarek também Estão protegidos de um aliado Próximos protegidos por Bastien Vem só um aliado com Bastien E protege de 8% Ah, esse aqui é o... Nossa, eu fui atortuado, eu tô na base Vamos se tomar no frente A flecha da Ashe, acercou você na base É É É Prepara um fichiro estelar Não causa desanomático dos dois inimigos É, é só o Ava Que faz alguma coisa assim É suporte, né, cara? É suporte Você não comprou, Lara Ele está de graça Ok Já comprei uma capinha Eu não gosto de suporte Você já entendeu mais ou menos como é que ele funciona? Ele é um suporte Suporte, suporte suportado Sim, ele é um suporte Então dê um suporte para a gente, ok? Que? Eu não sei dar suporte Eu sou um nome solitário Eu achei legal que ela Lara, saia daí, Lara Eu não gosto de suporte Mas Lara, você sabe o que é um suporte? Eu não gosto de suporte Suporte ajuda os aliados, ué Eles dão cura, dão proteção Em alguns casos dão armamento Peraí, dão o quê? Mas nessas coisas não, não sei lá Não são, não sei lá Eu tô perdida aqui Dão cura, proteção, armamento A bunda, tem que dar tudo, né? É isso aí, porque Eu morri Cara, eu não sei jogar suporte Eu não sei fazer suporte Lara, você é um suporte, você não vai pra cima Você fica atrás ajudando a gente É por isso que eu não sei fazer suporte Hahahaha É exatamente por isso Hahahaha Hahahaha Gente, alguém me helpa? É, o suporte, não conte com o suporte Não conte com o Taric Puta que pariu Não, Lion Haig, você está lowlife Se você fosse ali eles iam flechar Eu te garanto Tá, eu tô aqui atrás O que que eu faço? Lara, você fica atrás Tentando tacar a habilidade de longa distância nele E ir curando os seus aliados E iria tirar A Ashe filha da mãe Que atirou Desce com a sentinela Ai meu Deus Fudeu Volta Eu vou morrer Eu vou morrer Ai meu Deus Meu Deus O que? Vou curar Eu furei vocês, vocês estavam próximos de mim ou nem rolou? Boa! Vai, Hag! Faz shink o Hag! Ufa! Olha, eu matei um bichinho! Boa, Larinha, você mata um bichinho! Eu matei um bichinho! De suporte! Vem, Larinha, me ajude a matar os Minions! Me ajudaram a matar os Minions! Ó, tem uma Ashe arrombadinha aqui, vamos pegar esta mal amada! Nossa, uma Ashe arrombadinha! Lara, volta! Ferrou, Lara, tem três agora! Ai, meu Deus! Parece que ficou arrombada, agora mudou o de jogo? Não, Lara, não pega o meu trequinho! Não peguei, eu não peguei, eu não peguei! Eu ia pegar! Corre, Hag! Corre! O Lion, o Hara! Você pegou o Lion! Nossa senhora, a Lara falou todos os nomes, menos o meu! Eu tô perdida! Eu vou aboboer, meu Deus! Eu tô ficando perigoso? Vai nessa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Como que se usa essa habilidade, cara? Qual habilidade, Lara? O quê? Eu tô tentando usar o quê até agora? O quê? É uma curinha! Eu curei vocês! Eu acho que você só pode curar aliados! Leia com atenção a descrição! Eu posso curar aliados! Meu furo também, quem tiver parte de mim também é curado! Eu tô tentando entender como funciona! Lara! Corre, Lara! Boa, Lara! Você travou alguém! Eu travei, mas eu morri! Travei sim, mas, sabe, morri! O que? O que? Motherfucker! Jogo, por favor, não me dê suportes! Por favor, não me dê suportes! Eu não sei jogar suportes! Eu não sei jogar suportes! Eu sou um lobo solitário! Eu gosto de ruxar! Adoro ruxar! Para, defina ruxar! Correr na frente! Sai na frente e matar todo mundo! Boa! Eu vou tentar matar os meninos aqui, né? Porque é a vida! Eu não posso fazer merda nenhuma! Eu não posso chegar no midi no meio da batalha! Lara, você viu que você teve uma habilidade aí que você travou uma pessoa? Eu vi! É o meu E! Então, o seu E é a sua habilidade de ofensa principal, ok? E ferrou! Meu Deus! Ah, ele me ferrou, mano! O seu E é a sua habilidade de ofensa principal! Terwin, sua ult te deixa invulnerável! Lara! É verdade! Lara! Aperta a R, Lara! Pelo amor de Deus! Aperta a R! Ai, não! Eu morri muito! Não! Coitado desse style! Lara, o seu R vai te deixar invulnerável, ok? É o famoso Ninguém Morre! Heroes never die! Que coisa é o famoso Edmercy? Se um dia eu tiver jogando em Outerwatch, eu nunca vou jogar Edmercy! Guardem minhas palavras! Peraí, como é que era? Nunca vou jogar Edmercy! Meses depois? Meses depois? Ai, adorei Edmercy! Ai! Eu fui atordoado? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Onde é que eu tô? Morre! 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 Não! Ódio, 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 ódio! Lara, lembre-se, você não deve avançar! Mas os bichos estão se ligando na face! Vai, Hag! Fui eu! Nossa, mas me comeram o rabo aqui! Eu morri! Eu morri! Novamente! O que eu faço? Novamente! Lara, tente dar aquele blowzinho! Ó, cuidado! Lara, olha esses dois aqui, Lara! Ajuda a gente! Tô tentando, peraí! Tô tentando! Vai, eu dei um slow! Vai, mata ele! Mata o bicho! Lara, fica embaixo da torre, Lara! Não saia da torre! Ele tá me matando! Ele tá me matando! Fica embaixo da torre, Lara! Tô nele! Tão aqui pra curar a galera! Ok, Lara! Hora de se curar! Ó, me ajude a bater neste arrombadinho! Lara! Isso! Boa! Trave o arrombado! Boa! Trave o arrombado! Corre! 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 Ai, roubou! Corre! 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 Ah, não! Corre! Eu sou da boquete! Ele flechou pra te matar! Ele flechou pra te matar! Ele flechou pra te matar! Cês sabem que já era, né? Acabou! A esperança é a última de morte! Ah, heros nunca morreram! Só aqui! Tô fazendo um círculo de suporte, não! Círculo é suporte! O suporte só serve pra morrer! Tô fazendo um círculo de suporte, cara! Eu lutei bom! Eu lutei esse suporte! Gente, eu matei, vai! Vai que consegue! Vai que consegue! Defende! Lion, defende! Eu quero matar um pelo menos! Eu não matei ninguém, velho! Que decepção, velho! Que decepção! Nossa! Derrota! A gente só joga pra ser derrotado, velho! Mas valeu a pena! Valeu a pena! Foi uma ótima partida super balanceada! Lara, o que você achou de jogar de Taric? Odiei! Ele só é bonito! Ele só é bonito! Só é bonito! Hagi, qual que é a sua opinião de Lara e de Taric? Dá uma olhada aí, ó! O quê? Você viu? Eu quitei do logo! Poxa! Mais uma gameplay, mais uma derrota fantástica aqui no League of Legends! Já deu pra ver que a gente tá basicamente quase entrando pra liga de competitivo! Né? Então, não perca os próximos episódios que a gente vai entrar em ranqueada com a Larinha level 12 pra arrasar! Beleza? Comigo de Taric! A Lara vai estar de Taric nas ranqueadas só pra gente pegar aqueles bronze de erícia, beleza? Oh decepção! Espero que vocês tenham gostado dessa partida fantástica! Se você gostou, não se esqueça de comentar se você quer ver mais League of Legends aqui na Central! Aqui foi o Lion, o Hag e a Lara! Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência! Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha! Até mais! Tchau! Tchau!